OI Oi professor O que você está comendo? Estou com nova saúde É Quer um pedaço professor? Não, obrigado Só um pedacinho Seu vazio de sabor Bem O que você disse mesmo que tem esse pão? Nova saúde com novo sabor Dá mais um pedaço Seu mais um pedacinho vá Há uma nova saúde com novo e irresistível sabor E sua qualidade é inalterável Guaraná Brahma O filho da selva Alarme geral São os piratas do arroz Marujão e seus marinheiros criminosos Estão invadindo as panelas de arroz As donas de casa pedem socorro Citusa Ah, chegou Citusa O super arroz E parte logo para o combate aos malfeitores Citusa o super arroz Liquida de uma vez com Marujão E sua corja de marinheiros no arroz Agora sim Citusa o super arroz Citusa rende quatro vezes mais Que seMPraça em mim Da sna Amém.